Você sabia? Uma das maiores atividades que os brasileiros costumam fazer aqui é cozinhar Porque é a maneira mais fácil e mais barata de se viver aqui Porque comer fora é caro E o fogão aqui é uma curiosidade interessante Normalmente a maioria dos fogões aqui são elétricos Dificilmente você vai achar um fogão a gás aqui na Irlanda com chama de foguinho Difícil O chato disso é que você tem que esperar esquentar Então você vai ligar a chama e alguns fogões são mais velhos Demoram um bar de tempo para você conseguir esquentar alguma coisa O ruim também é porque não tem o fogo, não tem a chama Então você não sabe se a boca está quente ou se está funcionando Às vezes alguns estão com as luzinhas queimadas como o meu aqui Então você não sabe se está funcionando Para isso você tem o interruptor master do fogão Sempre mantenha desligado se você não está usando o fogão, ok? Outra dica, depois que você cozinhou e desligou o fogo Tire a panela da boca Senão ele vai continuar cozinhando Porque a chapa não vai esfriar em 10 segundos Como o fogão a gás que o fogo apaga Ele vai continuar na mesma temperatura e vai baixando gradualmente Então tire a panela, senão sua coisa vai queimar Mas a vantagem que eu acho nisso tudo é a limpeza Ah, é muito bom limpar esse fogão Você não tem necessidade de ficar tirando grade nem nada Depois que o fogão esfria você passa um pano, joga para o lado Você cai na pia e acabou o problema Curtiram mais essa curiosidade? Deixe seu comentário e nos acompanhe em nossas redes sociais Valeu! Tchau! 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 Tchau!